E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Rapaziada, tô muito de boa hoje. Não, hoje eu tô de boa demais, tá ligado? Por que que eu tô tão de boa? Galera, cês viram que eu comprei uma moto nova aqui no canal, porque eu falei que quando a gente batesse aí, ó, 10 milhões de inscritos, a gente ia lançar uma moto nova aqui, a moto de 10 milhões de inscritos. E o canal atingiu 10 milhões de inscritos e eu não aguentei esperar muito tempo, tá ligado? Logo no dia que ia bater 10 milhões, eu já fui correndo pra comprar uma moto nova. E hoje chegou o momento de eu mostrar a moto nova aqui no canal. Ó, chega de enrolação, tá aqui ó, só a moto nova. Vamos mostrar ou não vamos? Vamos. Onde que aperta aqui? É o botão aí. Qualquer um? Qualquer um. Ó, apresenta aqui pra vocês a moto nova, mano. Ih, vai, ó. Aperta direita aí. Vai começar. Tchêneee! Aqui ó! Vem! Mano, a moto nova. Ó, fazia o seguinte, mano. E eu vou até colocar um clipezinho aqui, tá ligado? Mostrar a moto pra vocês. E depois, se a gente vai andar nela, vocês vão sentir o drama. Então, ó, segura aí, ó, a nossa moto nova R1200, moleque. E aí, ó. E aí, ó. Essa é a moto nova Mano, eu tô muito feliz, tá ligado? Porque olha o tamanho dessa nave, tá ligado? Eu tenho 2,5 metros de altura Mano, a primeira coisa que eu acho que eu devo mostrar pra galera É o seguinte Dá uma ligada na moto aí, Renato Reginaldo Garcia, meu amigo, está aqui comigo E ele vai me ajudar Chequinho do avião Detalhe, ó Esse aqui, tá vendo a bolha? Vem, roda aquele ali Não, tem que ser lá em cima, irmão Não, pra estrada tem que ser lá em cima Mas pra dentro da cidade O bagulho está nas 9 horas, né? Ó, rapaziada, tá vendo ali no painel Embaixo de soft que tem um capacetinho Então, você vem aqui E aperta esse botão aqui, tá ligado? Da suspensão E aí vai aparecer ali 2 capacetinhos Olha o jeito que a suspensão da moto sobe, tá ligado? Se liga Agora abaixa a suspensão, Renato Pra galera ver Tem que ser colocado aí pra um capacetinho Olha aí, vou melhor abaixar, ó Olha lá Tá uma pega, mano Olha, tá indo, calma Agora foi Olha aí a baixada que deu, Renato Mano, o bagulho é muito louco, tá ligado? Dá uma passada aqui na rua aqui Só pra galerinha ver, Renato Nossa, moleque É, rapaziada Mano, a moto é um trator, tá ligado? Tipo, ela é uma moto grande, macia Pra andar aqui dentro, mano, é top, velho Olha aí, olha o jeitão dela Ó Parece que é as moda polícia da Inglaterra Tipo assim, sabe o que eu mais notei nela aqui Que é diferentão? Que a parte de cima dela aqui Nossa, isso quenta a lua É alto, né, mano? Aqui o negócio é alto É, mano, o bagulho é enorme, mano Não, ela tem, tipo, ela tem praticamente tudo que a outra BM tem Ela tem aqui, ó, aquecedor de manopla Nossa Tem aqui, ó, piloto automático Isso aqui é o piloto automático Você seta a velocidade que você quer Eu vi, mano Vai vindo na estrada No mic, na hora o mic tira os dois braços e começa a descer, né? E eu com a dor nos meus braços Eu, ah, você vai tirar um, né, também? Aí tirei o meu Aí a minha moto começou a reduzir, né, mano? Falei, ah, não, vou ficar com uma Mano, e a mão doendo Do lado eu comecei um subidão, mas que assim A moto tá indo Eu fui, ué, mano? Aí eu fiquei assim, ó, aconteceu? Isso aí, cara Não sei se eu subindo, mano Não, eu fui Fior que eu tava desse jeito mesmo, assim, ó Com os braços tão cruzados, mano Tem esse negocinho aqui Isso aqui é pra controlar o GPS da moto Porque aqui, ó, você coloca o GPS, tá ligado? Só que tem que ser o GPS original Aí, ó, você roda aqui, ó Você mexe no GPS Ele tem um botão aqui que você aperta aqui pra dentro Um botão que você aperta pra cá, assim, ó De apertando de assim E o outro pra esse lado Nossa, que louco Você parou pra pensar que isso aí é um controle Eu achei que era só É um controle esse bagulho Eita, pega Meu Deus do céu Dá um farolzão alto aí pra rapaziada ver direitinho aqui, ó Ó o farol dela, gente Tem farol ali, ó De milha Farol alto aqui, ó É a moto mais completa que eu já vi Vendo é a Aerokeep de fábrica, mano Tem muito bagulho Esse aqui é o Aerokeep, né? Nossa, mano Ó, aqui, ó Pra guardar umas moedinhas Aí já tem dinheiro O quê? O negócio sobe sozinho? Nossa, mano Tem bastante moeda Esse aí é do pedágio, não Esse bronze trocado ali, ó Tem que fechar aí, ó Não Mostra pra galera o jeito que abre o tanque Como assim? O tanque de gasolina Aqui, ó Você faz assim, ó Pronto Rapaziada A chave da moto Ela não vai em lugar nenhum É só apertar aqui, ó O sensor, né? Tá ligado? É só apertar aqui, ó A chave, ela tá Aqui, ó No meu bolso Esse detalhe Ó a chave, mano Você tinha visto a chave? Parece a chave de uma B, meu Nossa, mano É a chave dela O que que é esse bocadinho? Chave de playboy, né? Isso aí tem que tá habilitado pra alarme, tá ligado? O anúncio que você aperta aqui Ela vem andando até você Será? No grau, será? Muito bom esse protetor Porque caso a moto cair Não rala nada, né, mano? Mas não é protetor, não, mano Botar mala É, de botar mala Mas serve como protetor, né? É, deve ser bom Porque, já pensou assim Não tem? Tá ligado? O bagulho é tão bom Que até as titãs tá colocando, né, mano? É Pode ver, as titãs O bagulho é sim, mano Nervoso, mano Esses ferros que tem em volta ali Que é pro, tipo Pro suporte e tal Eu acho que é muito importante na moto Porque ela é uma moto, assim Bem largona, né? E dá medo De acabar, tipo Caindo, parado Escorregar o pé E o negócio Acabar, tipo Raspando Ela dá até ré, mano Automático, mano Olha lá, velho Ah, dá ré, sim É sério Motor eletrônico Olha aí, ó Nossa, não dá ré, mano Aqui, ó Só faltou a moto tá limpa, né, mano? A moto tá unhaca, mano Esse lance dos ferros ali, ó Eu falo pra vocês É muito importante Mas muito importante mesmo Porque Olha a largura Do motor Tá ligado? Ó o motor Ó, Renato colocou o pé ali Mano Olha onde que o motor dele O motor da moto vem, mano O motor é muito grande Então se cair parado Primeira coisa que pega é esse aqui E não o motor Se não ia pegar o motor, tá? Ele cai parado Acho que o motorzão rala, né, mano? Ele é muito largo, mano Ele é muito largo, velho É, mano Motor da moto, tipo Pega muito pra fora, assim Ela é de aventura, mano? Ela é a versão completa É primo advento Você sabia que essa BMW aqui Quando ela foi criada Ele fez uns testes Que ela girou o país inteiro? Por isso que tem essa bandeira aqui Será? Você sabia? Sabia não É sério, ela veio daqui Fez a volta Passou de navio pra cá e foi Você sabia não? Vira até um jet ski No meio do caminho Bom, gente Vou fazer o seguinte Vou dar uma volta aqui Pra vocês verem, tá ligado? O jeito que ela é mais ou menos Então E espero que vocês tenham gostado aí Dessa moto, tá ligado? Moto nova Mano, eu gostei demais, tá ligado? Você vai fazer um teste, mano? Vou tentar roubar lá de você Você vai tentar roubar? Você tá com a chave aí? Falou A chave tá aqui E aí, irmão? Tá bom, tu anda? Ele foi mesmo A chave comigo Olha lá Desligou a moto, tá ligado? Agora eu acho que ela não liga mais A moto só morreu, sabe? Eu acho que se desligar o sistema de partida dela Daí ele não volta Tipo assim Eu acho que se você só desligar aqui Você consegue ligar de volta Mas se você for, tipo, desligar o painel E querer ligar de volta Já vai pedir a chave Ah, entendi Entendeu? Faz sentido, velho É, porque é doido, mano É, até porque se o cara quiser roubar aí a moto morrendo daqui Dez e meia da frente dele O cara volta e mata o cara, velho Aí vem lá o bandidão Desligar a moto Minha moto E corre Aí vai ligar Não, aconteceu Bom, gente Vocês acham que essa moto ficou grande pra mim? Você acha, Renato, que ficou grande pra mim? Acho que combinou, mano Acho que ficou bom, não ficou? É, mano O Renato falou que eu fiquei parecendo um tiozão Não, mas esse já é um tiozão Agora tá botando Vou dar uma volta aqui pra vocês verem Deixa nos comentários Mike e tiozão Eu que sei E, ó, tiozão Agora tem que aprender mesmo a dar um grau, né, mano, né? É, ué Se o cara comprar uma R1200 e não dá grau Ele não pode ter uma R1200 Mano, eu chamei já lá no grau, tá ligado? Só que igual eu falei Dá medo de ralar ali ou para a laminha lá de trás Ô, louco Fala, ô, meu grau Pra você ralar aquele ali Vai, vai É, chão, hein? Mas parece que tá tão baixinho, mano Cara, se você for que ia dar uma volta Você dá uma volta mesmo, hein? Será? Não rala não, mano É Assim, vai um dia na Rua do Grau e tenta, mano É, dá pra tentar Mas um vídeo só disso Calma, acostuma com a moto primeiro Eu fui tentar dar uma empinada ali O bagulho com a virou, mano Você viu que eu vim com calma na viagem, né? É, mano Vim com calma Moto perigosa Comecei na moto, tá ligado? Vamos dar um rolezinho aqui na rua E chegando em Londrina, tá ligado? Eu vou trazer um monte de motovlog com essa moto Chegando em Londrina Eu vou ali, ó Só pra vocês sentirem o drama, tá ligado? Tá pega, mano O bagulho sobe até meio fio Tá pega, mano Porra, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vou guardar a moto Vou dar um talento nela, tá ligado? Porque ela tá bem sujinha da chuva E eu espero que vocês tenham curtido, tá ligado? Essa moto nova aqui no canal Muita gente tava pedindo As votações que eu fiz no Instagram, no Facebook Aqui no YouTube Todas elas Acabou dando na R1200, tá ligado? Então, mano E eu acabei também começando a gostar da moto Achar uma moto muito top Então eu espero que todo mundo aí tenha curtido Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam Depois eu vou deixar o Renato treinar Dar um grauzinho com ela Só toma cuidado Porque, mano O bagulho aqui é louco Bom Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Queria agradecer a todo mundo Não esquece de se inscrever aqui no canal, rapaziada Deixa o like também O que é muito importante E também Não esquece, hein Pra quem quiser, ó Comprar uma camiseta Ou um boné aqui, ó Do canal No primeiro link da descrição Tá o meu site Loja021.com.br Bom Eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima, hein É nóis Valeu, uê Fui Tchau 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 Tchau